Uma transmissão do Carnaval, que havia uma homenagem de uma escola de samba a Exu, logo no começo, e Exu foi muito identificado. Exu é o mais controverso, né? É, a tradição de perseguição religiosa trata Exu como diabo, né? A representação é um diabinho, não é? É um diabinho, né? E eu conversando com Ailton Graça, que transmitiu o Carnaval com a gente, e que é um iniciado no Candomblé, Ailton me dizendo sobre Exu, e falei no ar, né? Aí vem Exu, que muitos na formação cristã aprenderam que é o diabo, não é não, ele é Jesus. Se você fizer um sincretismo, ele é Jesus, porque Exu é aquele que abre os caminhos, Exu é aquele que te dá o caminho para você ir ao céu dos orixás, que é o Orum, para você chegar lá, você tem que ir pelo caminho aberto por Exu. Aí eu me lembrei de uma passagem bíblica que fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então Exu é o caminho, então Exu representa, nesse sentido, Jesus Cristo.